Angélica, por que é barato e tem toda essa variedade? Porque é direto da fábrica, não tem intermediário, é muita qualidade, variedade por um preço muito bom. Camisa em algodão com poliéster, só esse modelo manga curta, eu tenho 19 cores, 15 reais. Continua a promoção de manga longa, algodão com poliéster, 12 cores, 15 reais. Tenho muita branca pra uniforme ou pro seu dia a dia e pra você que ainda prefere 100% algodão, 12 cores a 19 reais. Isso num atacadinho leve, no mínimo 6 peças, você pode levar o que tiver da loja. Deu 6 peças, é esse o preço que eu te faço. Rua Oriente, 368, o telefone é 6618-4672. E mais 4 endereços. Camisódrom.